Primeiro eu achei super legal pelas pessoas que estão aqui, que são bem assim, a galera é livre e tal, e cada um é muito legal. E também o lugar em si também achei legal, não sei que é arborizado, mas eu gostei muito da expressão. Sim, eu pensei que foi uma nova construção, e eu vi a construção, e as partes da arquitetura eram muito diferentes, e a cor branca estava me fazendo uma impressão de uma nova construção. Mas depois que eu aprendi e conheci todas as partes da arquitetura, eu vi uma grande reunião de engenharia. O que sobre as pessoas? Oh, muito legal, as pessoas, porque é muito estranho, é muito legal, e as pessoas, as garotas, elas parecem muito legal. E as pessoas, as garotas, elas parecem muito legal, muito legal. Ok, o que estudaram aqui? Eu estudaram... as letras, e é o CCC teoria do francês. Eu aprendi como ser um professor francês. Ok, muito obrigado. Você é bem-vindo. É um bom lugar. E aí, como você está? Eu sou bom. E você? O que você pensou sobre o CAC quando você estivesse aqui pela primeira vez? Ah, é um lugar legal, com muitas árvores, o ambiente natural é muito bom. É muito simples. O que você pensa sobre as pessoas aqui? As pessoas... é muito diversificado. É muito diversificado. É muito diversificado. Nós temos muitos alunos de vários lugares, vários lugares, vários... Culturas. Sim, sim, várias culturas. E eu gosto disso. Eu gosto disso. É um grande prazer estar aqui. Quanto tempo você estivesse aqui? Ah... 3 anos. 3 anos? 3 anos. Então, você fez amigos aqui? Ah, muito, muito. Muitos amigos? Muitos amigos. É muito legal. Ok, muito obrigado pela entrevista. Como você está? Eu estou bem, obrigado. Qual é o seu nome? Meu nome é Lucili. Ok, Lucili. O que você pensou quando você estivesse aqui pela primeira vez em CAC? Bem, pela primeira vez que eu estive aqui, eu acho que isso é um novo mundo. Porque as pessoas são muito legal. E eu fiz muitos amigos pela primeira vez. E as pessoas são muito amigas, eu acho. Sim. Então, você gostou das pessoas aqui? Eu gostei. Eu gostei. E o seu curso? O que você pensou sobre o seu curso? Eu acho que é muito diferente do que eu fiz antes. Porque os professores são incríveis. Então, você gostou do CAC? Sim, eu gostei. Ok. Muito obrigado, Lucili. Você é bem-vindo. Bom, 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 boa. Meu nome é Lívia. Você pode me dizer o que te impressiona quando você chega na CAC? Não, tabacudas. Podem ver essa pessoa aqui. Oi, bom, bom, meu nome é Isaac. Por que você esteja aqui na CAC? Oh my god, because it's very good, understand only cabra macho like me.